A Universidade de Fortaleza possui quatro gráficas que atendem a todo o seu corpo docente e discente, desde as impressões simples às mais aprimoradas. Suponhamos que uma das gráficas possui oito copiadoras igualmente produtivas, que trabalhando quatro horas por dia, produzem em cinco dias 160 mil cópias. Quantos dias de trabalho serão necessários para que sete dessas copiadoras, trabalhando seis horas por dia, produzam 210 mil cópias? Aí você tem os itens, meus amigos, vamos apresentar agora uma resolução. Temos algumas grandezas que a gente deve comparar. As copiadoras, a quantidade de copiadoras, o número de horas que elas trabalham por dia, o número de dias que elas trabalham e o número de cópias que elas produzem naqueles dias, não é? Muito bem. Copiadoras e horas por dia. Essas duas grandezas são direta ou inversamente proporcionais. Você tem que pensar. Fixe o número de cópias e fixe o número de dias. Por exemplo, eu vou inventar aqui valores. Digamos que a gente quer que sejam produzidas mil cópias em dez dias. Fixe esses valores. Quero que sejam produzidas mil cópias em dez dias, ok? Quanto maior for o número de copiadoras, mais ou menos horas elas vão ter que trabalhar por dia? Você vai dizer, professor, como são muitas copiadoras, basta que elas trabalhem um pouquinho de horas por dia que a gente vai conseguir cumprir. Então, copiadoras e horas por dia são grandezas inversamente proporcionais, ok? Porque quando você aumenta o número de copiadoras, elas poderão trabalhar menos horas por dia ali para poder satisfazer uma demanda, não é? Ok. Agora vamos comparar horas por dia e dias, tudo bem? Apaga tudo da tua mente e vamos começar de novo. Professor, agora a gente vai fixar o número de copiadoras e o número de cópias, não é isso? Exatamente. Vamos imaginar, inventa valores. Imagina que tu tem, sei lá, dez copiadoras e você deve produzir ali, sei lá, cento e cinquenta mil cópias. Você tem dez copiadoras, tem que produzir cento e cinquenta mil cópias, ok? Agora pensa. Quanto mais dias você tiver para produzir aquelas cópias, as copiadoras vão ter que trabalhar mais ou menos horas por dia? Professor, se eu tiver muitos dias, basta que elas trabalhem poucas horas por dia para poder dar certo, não é? Então, cara, horas por dia e dias são também grandezas inversamente proporcionais. Porque se eu tiver muitos dias para poder dar conta ali de uma demanda, basta que as copiadoras trabalhem poucas horas por dia, menos horas por dia, tá certo? Então, inversamente proporcionais essas duas, tudo bem? Eu espero que sim. Bom, agora vamos comparar dias e número de cópias, isso mesmo. Professor, já sei, a gente vai fixar o número de copiadoras e as horas que elas trabalham por dia, não é isso? Exatamente. Imagina que tu tem dez copiadoras e que elas trabalham sempre oito horas por dia, isso é fixo, tá? Agora, dez copiadoras, elas vão trabalhar sempre oito horas todo dia, tá bom? Isso. Se eu quiser produzir muitas cópias, o número de cópias for grande, eu vou precisar de mais ou menos dias para poder dar conta. Professor, como o número de copiadoras é fixo, o número de horas que elas trabalham todo dia é fixo, se eu tiver muitas cópias mesmo, eu vou precisar de muitos dias para poder dar conta. Então, dias e número de cópias vão ser diretamente proporcionais. É desse jeito. Se um aumenta, o outro também aumenta, então são diretamente proporcionais. Agora aqui, quando um aumenta, o outro diminui, então são inversamente proporcionais, não é assim? Agora, eu já comparei tudo, professor. Como é que eu faço agora? Agora, a gente vai relacionar, tá certo? Essas grandezas. É como que a gente vai fazer? Sempre que forem inversamente proporcionais, as letrinhas correspondentes a elas vão aparecer numa multiplicação. Sempre que forem diretamente proporcionais, as letrinhas vão aparecer numa fração. Você vai entender melhor. Por exemplo, copiadoras e horas por dia são inversamente proporcionais? São. Então, vão aparecer numa multiplicação. Você tem aqui, C de copiadoras e H de horas por dia, tá bom? Então, elas aparecem aqui numa multiplicação. Horas por dia e dias são inversamente proporcionais também. Então, horas por dias e dias, essas grandezas vão aparecer aqui numa multiplicação também. Professor, dias e números de cópias são diretamente proporcionais. Então, elas vão aparecer numa fração. Você vai ter dias em cima e número de cópias embaixo. Esquece o C e o H. O D aparece em cima do N, tá certo? Formando uma fração, tá bom? Então, por exemplo, copiadoras e horas por dia são inversamente proporcionais? Elas aparecem numa multiplicação, né? Se você esquecer o restante, copiadoras aparecem multiplicando horas por dia. Horas por dia e dias são inversamente proporcionais. Então, elas devem aparecer numa multiplicação. Esquece o restante. Esquece o C, esquece o N. Horas por dia e dias são inversamente proporcionais? Então, eles aparecem multiplicando. Tá bem aqui. Pra que serve isso, professor? Essa é uma expressão que vai ser constante sempre. Não importa os valores que a gente vai colocar, tá bom? Então, o que a gente vai colocar? A gente vai colocar os valores que a gente conhece, tá certo? E descobre a constante. E depois a gente troca e coloca os valores que a gente quer. Como é que vai ser feito isso, professor? Vou explicar bem devagarzinho, tá? No início, a gente sabe que 8 copiadoras, por isso que o C eu troquei por 8, trabalhando 4 horas por dia, por isso que o H eu troquei por 4, tá bom? 5 dias, em 5 dias, por isso que o D eu troquei por 5, produzem 160 mil cópias, por isso que o N, que é o número de cópias, eu troquei por 160 mil, tá certo? Então, essa é a nossa base aqui de comparação. Agora eu coloco os dados que a gente quer, porque isso é uma constante. Então, eu troco o C, o H, o D e o N pelos dados que a gente quer. O que a gente quer? A gente quer saber quantos dias, por isso que aqui ainda preservei o D, tá certo? Serão necessários para que 7 copiadoras, então no lugar do C eu coloquei 7, trabalhando 6 horas por dia, então no lugar do H eu botei 6, produzam 210 mil cópias, então no lugar do N eu coloquei 210 mil. A partir daqui, não tem mais o que pensar muito não, é só resolver. Tá bom? Como é que eu resolvi? Vou explicar bem devagarzinho, tá? 4 vezes 5 aqui em cima é 20, 20 vezes 8 é 160, então tá aqui nesse numerador. Aqui eu decidi simplificar o 7 com 210 mil, o 7 por 7 dá 1, 1 é o elemento neutro, ficou só 6D aqui. Agora 210 mil por 7 dá 30 mil, 21 por 7 não dá 3, né? Então 210 mil por 7 dá 30 mil, os zeros se preservam, tá aqui, ok. Então continuando, a gente continua simplificando, né? 160 por 160 aqui é 1 e 160 mil por 160 fica só 1.000. Aqui o 6 por 6 dá 1, então fica só 1D, que é D mesmo, e o 30 mil por 6 dá só 5.000. O 30 por 6 não dá 5, né? Então aqui fica 5.000, tá bom? A partir daqui a gente multiplica em cruz, você vai ter 1.000 vezes D, 1.000 D, igual a 1 vezes 5.000, que é 5.000. O 1.000 que tá multiplicando o D passa dividindo, então você vai ter D igual a 5.000 dividido por 1.000, que dá 5. Então serão necessários quantos dias de trabalho? 5 dias de trabalho, item correto, item D de dado. Se você gostou desse vídeo, foi útil pra você, peço que você clique em gostei. Na descrição desse vídeo aqui, eu vou colocar links para outros vídeos com questões semelhantes que eu já fiz aqui nesse canal, tá certo? Questões envolvendo grandezas direta e inversamente proporcionais. Um abraço e até a próxima. Tchau!